Se culpados Que isso é mais do que paixão Que deixe eu sentir o teu calor Em ti estou fascinado Te enxergo ao meu lado Em nosso linho de amor Se culpados são teus lindos olhos Verdadeiros feiticeiros Sei, a gente vive para o amor Eu quero um beijo seu Já não saio mais com meus amigos, não Já falo que isso é mais do que paixão Vem e deixe eu sentir o teu calor Em ti estou fascinado Te enxergo ao meu lado Em nosso linho de amor Eu te darei meu céu Estrelas e luar Agora eu sei O sol só quer brilhar por nós Lá, 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 lá Sei, a gente vive para o amor Eu quero um beijo seu Sim, culpados são teus lindos olhos Verdadeiros, sem dizer, sem A gente vive para o amor Eu quero um beijo seu Vem dar-me um beijo seu